Salve, salve galera, beleza? Chegando com mais um super vídeo para vocês, mais um para o nosso quadro Será que roda NPC fraco? E depois de tanto tempo, a saga mais amada aqui no canal está de volta Trago para vocês o clássico da Konami, o próprio Soccer, o nosso querido PES 2015 Já trouxe quase todos da franquia, desde o PES 2014 ao PES 2017 Só estava faltando justamente esse, o 2015 Porém, depois desse período em que o YouTube passou a remover alguns vídeos, acabou tirando a maioria Por isso que se você der uma pesquisada aí, você não vai estar encontrando esses que eu citei Alguns desses que eu citei E esse foi bastante perdido pelos inscritos Vai estar aparecendo aí na tela, todos que pediram ele Tem comentário de 4 anos atrás Enfim, né, bora lá ver o game, matar a saudade Com certeza, foi um dos que ficou marcado, né Alguns negativamente, outros positivos Bom, e bora lá, né Tá iniciando aqui o game Tá jogando uma partida Tá demonstrando aqui Aqui está o menu, né, o clássico menu do PES 2015 É semelhante ao PES 2016 Eu não sei se o 2014 é assim também, acho que não É, acredito que não Acho que é só o 15 e o 16, né Que é nesse modelo aqui Enfim, é um jogo muito bom Vou estar simulando aqui uma partida Um amistoso da Champions League Vou estar botando aqui o Barça, né E a Juventus Que foi a final, né, da Champions daquele ano Vê aqui A escalação dos times, né Vocês podem estar vendo aí o time do Barça Um trio MSN Que saudade, hein Um gol de campo com o Iniesta, Rakitic, Busquets Tele-Steg no World Fiquei masqueira na zaga Daniel Alves e Alba Nas laterais E tem o time da Juventus também, né O Teves, né O grande Alves de Teves Na Juventus O cara tava fazendo gol de tudo que era jeito E o meio de campo ali, né O meio de campo top Que era Pirlo, Pogba e Vidal Goleirão, né Buffon no gol Sem comentários E aqui o estádio O final daquele ano foi em Berlim, né Se eu não tô enganado Aqui é só os estádios O Iropil, né Que é o da Champions Tá aqui o estádio Olímpico de Berlim Bom, no curta As confissões gerais Vou botar uma estrela Vou botar aqui 6 minutos Pra ver se dá tempo Pra jogar uma partida na Libertadores Apesar de que os times, né Da América São quase todos genéricos Não tem quase nada atualizado lá Mas eu vou estar simulando Só pra vocês estarem vendo também Vou botar 5 minutos pra dar tempo Quando ficar um vídeo tão longo também Tipo de bola aqui Vou botar essa branca aqui mesmo Vamos iniciar aqui a partida A narração aí dos meus queridos Silvio Luiz Silvio Luiz e Mauro Beto Caramba, não teve A cena da abertura Caramba Será que tá desativado? Não sei Senti saudade agora Da cena da abertura Faz muito tempo que joguei O PES 2015 Pra falar a verdade Nunca tinha jogado no PC É a primeira vez Eu tinha jogado ele no Xbox 160 Pra vocês terem noção Os únicos PES que eu já joguei no PC Nesse meu PC aqui Foi os que eu trouxe pro canal Os que eu já trouxe E sempre é a pedido de vocês Por isso que é tão essencial Que vocês estejam aí Sugerindo jogos O que posso estar trazendo É por isso que o canal Não só pede Todo tipo de jogos Tem mais de Caramba, foi a burrada que eu fiz Tem mais de 200 jogos aí Tudo sugestão de vocês Depois da Copa Os goleiros Se destacaram O Bravo foi pro Barça E o Keylor Navas Navas, né Foi pro Real A Copa de 2014 Aqui no Brasil Caramba, o Tevez já ia fazendo o primeiro Eu lembro como se fosse hoje O jogo Aquele jogo De 2015 Na final 3 a 1 Do Barça Em cima do Em cima da Juve O Barça É quase um outro time Quase um outro time É É um outro time Eu acho que desse time aqui Só tem o Alba Já saiu quase tudo Ah não Tem o Ter Steg também Goleiro É o Ter Steg E o Alba O Buscet Estava até um tempo Desse mas acredito Que ele já saiu também Saiu não Se aposentou Nessa Não tomou nada Tá difícil de fazer um gol aqui Tô só no toque de bola Aqui Nada de Prosseguir Não teve nenhum chute A gol ainda Apesar de ter um mecanismo Parecido Com os Com o PNC 16 E o 17 Ele tem algumas diferenças Assim Que dá pra gente sentir Aqui jogando Um ataque Caramba Velho A intenção foi ótima Mas na prática Foi bem Foi bem ali O policial Pra fazer o corte Isso Porra Caramba Tô tudo perdido aqui Não sei o que eu tô fazendo Foda que eu deixei desativado O Prorrogação em pênalti E pá Nem vai Nem vai Juventus Caramba Não dei nenhum chute A gol ainda Os amigos Não era isso Que ele queria Não Tenho certeza A rapaziada Ainda tem tempo Mas Por enquanto 0 a 0 Caramba Ia direto Primeira finalização Eu fui bem afobado Dava pra eu ter segurado Essa bola Tem entrado mais Porra Sai que bola Tudo Que diabo Foi o que eu fiz agora Passa Passa a bola Caramba 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 Se passou Lá pra frente Neymar Marzagli São 40 minutos Caramba Caramba Eu era pro ter botado Uma prorrogação Um pênalti Que eu vou ficar mais Fiz nada Caramba Não sei se eu vou jogar um Partido da Libertadores Vou olhar aqui Pra ver Como é que tá Mas Tá muito Tá muito Meio genérico Demais A Libertadores Campeão foi o River Acho que nem aqui Deve tá E parece que não tá Mesmo Que resenha Não tá Caramba É porque na verdade Caramba Mas o River Ficou de fora Da 2014 Que na verdade Ele não aborda A Libertadores De 2015 Tá abordando aqui A temporada De 2014 Que foi o San Lorenzo Não tô enganado O campeão Só tô achando Estreio horrível Não ter se classificado Pra 2014 Enfim Não dá pra jogar Aqui não Vou Botar uma outra Partida aqui De Champions League Outra mestruzinha Tá agora Dessa vez O Real O Real Madrid Que é outro Team Márcio Também tem Era o campeão Da temporada Passada Que é a temporada Apresentada Nesse game De tinha Acabado de ser Campeão Da Champions De 2014 Justamente Contra o Atlético De Madrid Aquela grande Final Que vai Empatou No finalzinho E aqui Está o trio Né Tio Meio Cristiano Ronaldo E Benzema Meio de campo Rodrigo Cross E James Rodrigues Casimeiro Não estava Ainda Casimeiro Se não me engano Ele estava Emprestado Ao Porto Se não estou enganado Não estou lembrando Agora Mas É algo assim Por isso Que o Casimeiro Só tem Quatro Champions Não tem Não tem As cinco Que O Marcelo Tem E o Cross E o Modric Também E o Benzema Também Tem cinco Champions E Cavarral Também Caramba Não estava Me ligando Cavarral Estava Nesse 2014 Enfim Ali o Fábio Concentrão 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 Que é Esse Rorador Concentrão Coentrão 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 É moral Enfim Bora Só ver Aqui o time Do Atlético O time Do Atlético Chegou A grande Final Tinha Caramba De Filho Do Isso É Tinha Griezmann Tinha Diego Godine Uruguai Juan Fran Ali O Abraco Tava No Banco Tem Miranda Também A Zagueira O Que Tem Um Time Aí Manzuki Caramba Não Tô Lembrando De Manzuki Do Atleta Não Tô Lembrando Dele Aí Enfim Vem Aqui O Estádio A Final De 2014 Foi Lisboa Acho Que Nem Deve Estar Aqui Não Está Mesmo Deve O Está Aqui O Teo Né Tá O Teo E Vamos Iniciar Aqui A Partida Deixa Só Ativar Aqui Pelo Menos Pénaltis Para Dar Uma Moção A Mais E Bora Para O Jogo Vamos Vamos Agora Se Vai Ter A A Abertura Do Game Não Teve Também Eu Acho Que Eu Desativei A Opção Eu Não Tive Sinceramente Eu Não Estou Lembrado Olha o Cristiano Aí Caramba Era Para Ter Tocado O Cara Logo Caramba Era Para Ter Dado Bola De Profundidade Não Sei Que Diabo Quis Fazer Aqui Olha o Croce Aí Croce Foi Out Que Foi Contratado Pela Copa Copa Que Ele Fez Ou Não Sei Se Copa De Besteira Mas Que Sim Acho Que Sim Olha o B Aí Corpo Que 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 Eu Fiz Aqui Cara Caramba Cara Não Acredito Que Vai Ser Mais Um Zero Zero Passou Isso Porra Que Porra Como é Isso Tô Todo Perdido Aqui Isso Pepe É É O Rei Dos Cartões Vermelhos Agora que a bola, a bola não podia passar e não passou. Cristiano Ronaldo. Tony Cross. Pegou pesado. Não tem nem um chute agora ainda. 40 minutos e nada. Nenhuma finalização. Olha aí, olha a merda. Olha aí, olha a merda. Griezmann. É. Aí outro aí que foi contratado graças à Copa. Guilherme Rodrigues. Caramba, eu vi um golaço, velho. Eu vi essa bola não era. Vai que eu faço um golzinho no final, hein? Vai que o Sergio Ramos faz um golzinho no final. E teve os finais, né? O Real deu só um intervalo, caramba. Não faz isso. Não. Isso. O Real deu só um intervalozinho ali com o Barcelona ser campeão. Um pertinho direitinho, direitinho. Caramba, peraça bobeira. Olha o perigo. O Real deu só um intervalo. 14, 15. 14, 15, né? E o... E voltou a ser campeão em... Três temporadas seguidas. O Real ganhou quatro Champions League em... Em cinco anos. Algo incrível, né? Porra, eu não vou fazer um gol aqui, né? Não acredito. Maravilha de lançamento, né, Marlon? Não. Vem que a puta da porta nela e afasta o perigo. Opa! Tá entrando da Cudinho. Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, vai, vai. Sessalizzi, manda. Sensacional. Vai, mas... Não, cara. Não acredito nisso, né? Vamos ter uma substituição. Caramba, velho. Ah, Naturan aí. Porra, como é que eu não chutei essa bola, mano? Eu não... Continuo sem finalizar a gol. Parece que eu não... Não, eu chutei... Teve aquela de... De morder. Falta de juiz. Porra, Naturan... Manduquiti. Entramos com os 15 minutos finais de jogo. O que é atrás? Que coisa feia. Mas o time não pode desistir agora. Tem que tentar. Vamos tentar, vamos lá. Agora zagueiro vira centroavante. Gantula vira centroavante. O goleiro vira centroavante. O presidente do clube vira centroavante. E todo mundo adenário. James Rodriguez. Puta que eu falho. Perdei. Golaço! 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 Que golaço da bexiga. É, o homem tá aí. Golaço! Essa arrancou pena da conja. O goleiro não tinha o que fazer com essa bolsa dessa batata. Que isso, cara. Que golaço! Repara só. A bola chegou no homem. Ele guarda. Que goleiro não tinha o que fazer com essa bola do Benzema 3 dedos, viu? Já dominou girando e mandou. O golaço. O golaço é o golaço. 3 dedos, cara. O que é isso? Estamos nos minutos finais. E a partida está em parte. O goleiro para o tributário de prorrogação, cara. Eu não gosto de pênalti. É chato demais. Eu sempre perco o pênalti. Não sei o que é isso. Eu nunca gostei. Uma coisa que eu não gosto do pênalti é o sistema do... O sistema de pênalti, cara. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Falta juiz. Ah, juiz não vai dar falta mais. É, agora é pênalti. Posso ir embora 50-50. Está Cristiano Ronaldo aqui por último. O Proz vai começar. Não vou botar Ramos para começar aqui, né? Vai que ele perde aí. Do lado do Atlético está Manzio Vítico, Arda Turan, Griezmann e Suárez. Vamos iniciar aqui. Ramos, Rodrigues. Eu sou muito invadente de pênalti. Muito ruim. Para pegar pior ainda. Pior que aqui realmente é aquele negócio, né? Aqui realmente é sorte. O que não tem com você, não tem um sistema para pegar o pênalti. Pega o goleiro. Pela da mãe bateu no meio. Pela da mãe bateu no meio. Pela da mãe bateu na cara. Caramba, caramba, pegou. Pegou. Esse goleiro não está aparecendo. Eu não conheço esse goleiro. Não estou conhecendo esse goleiro, não. Pegou, pegou. Caramba, eu não pego o pênalti. Eu não pego o pênalti. Rapaz, o Thiago vai ser ele que vai perder Até no meio de confiança Porra, não acredito nisso não, velho Fela da mãe pegou com o pé, velho É, já sabia que eu ia perder Que isso, cara, como é que pode, hein Pega o goleiro É foda, foi na bola e não pegou Rapaz, quem perdeu foi ele Caramba, escolheram um genérico Aí é foda, eu não dou e chuto a gol também É, e aqui foi a final reversa Quando o Atlético vencer E é isso, galera O 20 fica por aqui, né Como vocês podem ter visto aí Acabei esquecendo de colocar o O mostrador ali Pra mostrar o desempenho, né Do PC, acabei esquecendo Peço desculpas por isso Mas é um jogo bem leve, né Dependendo aí do PC, vocês devem estar rodando Tranquilamente Sem a necessidade de ter uma placa off board Apenas com uma placa integrada aí Do seu PC E é isso, espero do coração que vocês tenham gostado Deixe sugestões de próximos jogos aí nos comentários Deixe também aquele like nesse vídeo Pra dar aquela moral de sempre Se ainda não tá inscrito, se inscreve Pra ajudar É isso Fique com Deus Até a próxima E tamo junto Tchau 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 Tchau